Super, SuperLasersong LaserSong, a número 1 do Piauí LaserSong, a número 1 do Piauí Várias, ctrl, A número 3 do Piauí Várias, ctrl, A número 3 do Piauí A número 3 do Piauí Rafael Cedes Rafael Cedes Você está ouvindo o CD promocional da Super Lens de Som Música 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 Esse é o CD, esse é o CD, Super Laser Som.